Olá, bom dia. Foi divulgada agora há pouco a prévia da inflação deste mês. Segundo o IBGE, o índice foi de 0,34% agora em fevereiro. Essa variação também foi registrada em fevereiro do ano de 2000 e é a menor para o mês desde o início do Plano Real, em 1994. E a principal meta da equipe econômica do governo para ajustar as contas públicas e acelerar a economia é implementar a nova Previdência. Após entregar o texto ontem ao Congresso Nacional, o governo agora trabalha para aprovar as medidas. Com a nova Previdência, a alíquota do INSS deve cair cerca de 20 milhões para 20 milhões de trabalhadores. As principais metas da proposta é garantir a aposentadoria para as novas gerações e também gerar um trilhão de reais, uma economia de um trilhão de reais em 10 anos. A repórter Márcia Fernandes traz aí o que a proposta vai, fala os detalhes aí do que a proposta traz para os trabalhadores. Vamos assistir. Como era a sua família nas outras gerações? Diminuiu muito o número de filhos? Eu vou dar como exemplo a minha família. Os meus avós tiveram sete filhos, os meus pais tiveram dois e eu ainda não tenho. E o que isso tem a ver com as contas do governo? Tudo. Hoje em dia, quem trabalha e contribui com a Previdência ajuda a pagar o benefício de quem está aposentado. O problema é que com os anos diminui o número de jovens e aumenta o número de idosos e aposentados. Daqui a 30 anos, nós vamos ter quase o triplo das pessoas que temos hoje acima de 65 anos. Ou seja, podemos dizer, grosso modo, que o número de aposentados vai triplicar. Já as pessoas em idade ativa, o número de pessoas em idade ativa, ou seja, potenciais, contribuintes, vai ser um pouco menor do que o que temos hoje. Então, não precisa entender muito de matemática nem de demografia para ver que se a gente não fizer uma mudança nas regras, o sistema não se sustenta. Por isso, a nova Previdência é tão importante para garantir o sistema sustentável e mais justo. Quem ganha mais, pagará mais. Quem ganha menos, contribuirá com menos. No mais amplo sentido da justiça. Hoje, quem ganha até R$ 1.751,00, contribui com 8%. Agora, quem ganha até um salário mínimo vai pagar até 7,5%. Considerando que a grande maioria dos segurados hoje estão nessa faixa, ganham salário mínimo no Brasil, a gente vai estar atendendo aproximadamente 20 milhões de contribuintes vão ter uma pequena redução na sua alíquota previdenciária. Já quem recebe acima de um salário mínimo, até R$ 5.839,00, vai pagar de 7,5% a 11,68%. A nova Previdência traz mudanças também para a idade da aposentadoria. Hoje em dia, os homens se aposentam com 65 anos, as mulheres com 60, e é preciso ter 15 anos de contribuição. Com a nova proposta, a ideia é que os homens continuem a se aposentar com 65 anos. Já as mulheres passam para 62, e agora é preciso 20 anos de contribuição. Também é possível se aposentar por tempo de contribuição. A nova proposta acaba com a regra, e todos precisam ter a idade mínima. A regra definitiva já é mais ou menos a regra que a maioria dos brasileiros, aqueles de mais baixa renda, se aposentam. É importante lembrar que todos que estão no mercado de trabalho vão poder optar por três formas de se aposentar. São as regras de transição. A primeira é parecida com a atual para ter a aposentadoria integral. O trabalhador precisa somar pontos com o tempo de contribuição, mais a idade. Hoje, por exemplo, homens precisam somar 96 pontos, e mulheres, 86. A segunda regra diz que a idade mínima para homens é 65 anos, e para mulheres, 62. Mas isso só começa a valer depois de 10 anos de transição para eles e 12 anos para elas. A terceira regra vale para quem falta até dois anos para atingir o tempo mínimo de contribuição e de aposentar. Nesse caso, o fator previdenciário será considerado. Ficou na dúvida qual a melhor regra para o seu caso? Fique tranquilo. Um simulador vai ajudar na escolha. E nada de correr até o INSS. Em alguns casos, esperar pela aprovação da reforma pode ser melhor. Quem já implementou o direito de se aposentar pelas regras atuais, mesmo que não tenha se aposentado, não precisa correr, não vai ser afetado em nada. Inclusive, nós orientamos o contrário, que ele espere. Pode ser que a nova regra, se ele esperar mais algum tempo, seja mais vantajosa para ele do que aquela que ele já obteve o direito pelas regras atuais. O assunto pode ser até difícil de entender, mas a nova previdência é muito importante. Ela foi criada para ajudar a acabar com o rombo, que no ano passado foi de mais de 260 bilhões de reais. Além de cobrir o rombo, a nova previdência vai ajudar a economizar. Nós estamos estimando um impacto aproximado de 1,1 trilhão nessas propostas específicas da PEC. E em entrevista exclusiva para a TVNBR, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a aprovação da nova previdência. Com ela, será possível retomar o crescimento do país, dos investimentos e também possibilitar a geração de empregos. Quanto mais rápido aprovarmos, mais rapidamente desaparecem as nuvens negras no horizonte fiscal brasileiro. Então, essa reforma está sendo falada há algum tempo. Já alguns governos estão tentando fazer há 10, 15, 20 anos. E o buraco fiscal está lá. E a situação se agravando. E nós, cada vez mais próximos de termos um problema dramático, como tiveram Portugal, como tiveram Grécia, esses países que demoraram a fazer a mudança. Curiosamente, todos esses países que fizeram a mudança, depois saíram crescendo. E as perspectivas melhoraram muito, os salários aumentaram, o desemprego reduziu-se dramaticamente. Então, isso é conhecido, é sabido. Isso é uma nuvem negra que está no horizonte do futuro brasileiro. Então, quanto mais rápido aprovarmos, em dois, três meses, o Brasil, esse ano, já começa com outras perspectivas, já começam ondas de investimento, os empregos já começam a retomar. E o ministro disse ainda que os principais beneficiados, com a nova proposta, serão os brasileiros que ganham menos. Os mais pobres estavam pagando pelas previdências dos mais ricos, o que é um absurdo. Justamente, os mais desfavorecidos eram quem estavam pagando a previdência dos mais ricos. Então, o primeiro movimento que nós estamos fazendo é exatamente pegar 75% dos brasileiros. Os 75% dos brasileiros têm salários que vão só até dois salários mínimos. O brasileiro vai de um a dois salários mínimos. Os empregados, os que conseguem, os trabalhadores brasileiros que conseguem emprego, eles vão de um a dois salários mínimos, 75% deles. E esses 75% nós estamos reduzindo as contribuições. Então, quem pagava 9% vai pagar 8,5%. Quem pagava 8% vai pagar 7,5%. Então, quem ganha menos, está pagando ainda menos. E justamente quem ganha mais, está pagando mais. Com isso, nós estamos conseguindo reduzir as desigualdades e remover os privilégios. Havia muitos privilégios. Uma disparidade muito grande. A entrevista completa do ministro da Economia, Paulo Guedes, você pode rever aqui na NBR, a uma e meia da tarde. Agora, vamos ao Palácio do Planalto com a repórter Luana Karen, que tem mais informações para a gente desta quinta-feira. Olá, Luana. Olá, Gabriela. E boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, nomearam o ex-ministro da Defesa e general da Reserva, Joaquim Silva e Luna, para o cargo de diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Também foi nomeado o vice-almirante Anatalício Risden Jr. como diretor financeiro executivo da empresa. A nomeação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Eles substituem Marcos Stam e Mário Secato. O mandato tem validade até 16 de maio de 2022. Os cargos da diretoria são renovados a cada cinco anos. A Itaipu detém o recorde mundial de geração de energia, com mais de 2 bilhões e 600 milhões de megawatts hora acumulados, desde que a usina entrou em operação há 35 anos. No ano passado, a hidrelétrica abasteceu 15% do mercado de energia elétrica no Brasil e 90% do mercado paraguaio. A usina de Itaipu também faz sucesso entre os turistas. No ano passado, a hidrelétrica ultrapassou a marca de 1 milhão de visitantes. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe também a nossa programação nas nossas redes sociais. E fique com a gente também aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.